Quando falei pra um cara que pintava comigo, que vi luzes sair do morro, ele me perguntou se não conhecia o mundo do balão. Primeiro eu achei que estava chapando, mas aí o cara do lado começou a contar sobre a sociedade secreta dos baloeiros. A partir desse dia, não podia parar de olhar pra cima. Dizem que balão corre na veia, passado de geração em geração. Nós ganhamos o balão, caralho! E o que você acha, peraí? É muito lindo. Ah, caralho! Faz escondido, transporte escondido, solta escondido, medo da polícia. Estamos em 2006, o maior balão do mundo. Lelo e nós, 72 metros. Todo final de semana, balões novos eram soltos. Cuidado, cuidado, vai pra fora. Eu mudo essa pena que, na realidade, a lei acaba sendo inócua para passar para uma detenção de cinco a oito anos. O futuro do balão acabou. balão nosso, balão nosso, tá até brigado. É que nem a droga, a droga nunca mais acabou. Pelo fato do quê? Se a gente não tivesse a mente ocupada ou levada aos balões, o que a gente estaria fazendo? Explodindo o caixa eletrônico. Já imagina um pai de família sair pra volta, eu vou ficar o mundo guardado na cadeia? Só tinha uma coisa que Jabá amava mais do que o balão. Tava em rolezinho aí por aí, correndo o risco de tomar um tiro na cara. Pela nossa arte aí, ó. Tava em rolezinho aí por aí, 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 Tava em rolezinho aí por aí,